Música 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 Chegamos no Parque do Peão, no Bloquinho Música 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 Vem antes um pouco. Você tem que vir e quiser perder o show do caminhão? Não pode, vem logo. Música 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 O caminhão do funk chegou! Música 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 Essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebola até o chão Vermelho Passarinho Que som é esse? Poc, 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 poc É o barulho do DJ Tupo Quando só caixota a morte Poc, 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 poc